Olá, você que acompanha o Popular pelas redes sociais, nós estamos aqui na 423, bem em frente à Via Dupla, aonde aconteceu esse acidente de uma carreta e um carro baixo aqui, um utilitário da Vox. Segunda informação que eu obtive do motorista, ele tentou desviar o máximo aqui, esse carro saiu de trás de uma outra carreta, aqui bem na alça de acesso, aonde tem esse acesso aqui que entra, um pouquinho antes do posto aqui, você que está chegando agora nessa live, eu estou aqui com a notícia na hora em que ela acontece para você, tá? Aqui, bem em frente à Via Dupla, tá? Tem o posto aqui, a Via Dupla, aquela alça, aonde faz aquilo cotovelo, que dá acesso a 423, sentido, aí eu estou aqui com a notícia na hora em que ela acontece. O pessoal do trânsito já está aqui, eu já obtive a informação com o pessoal, com o motorista da carreta, ele tentou desviar o máximo, mas não deu certo. Eu tentei me informar ali com o pessoal bombeiro qual é o código do motorista, mas não obtive a operação de início, eles estão avaliando, mas código 2 no mínimo, tá? No mínimo código 2. E o Popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você. Estou aqui ao vivo, vai me dizendo como é que está o áudio e o vídeo, que é a primeira gravação, deu tchutchu no áudio de novo. Eu estou aqui com a notícia na hora em que ela acontece para você. Aqui na 423, aí lá embaixo está a linha do trem, um pouquinho acima ali do trevo da Gerdau, nessa entrada aqui, bem em frente à Via Dupla, onde aconteceu este acidente com essa carreta e este carro. O motorista do cotilitario está aqui na ambulância, está aqui na ambulância, estão avaliando o caso dele. Eu tentei obter essa informação, não tive ainda, mas de momento, pelo que a gente viu ali é código 2, assim que eles passarem, eu passo para você a informação. Mas eu estou, a você que está vindo para esse lado na 423, sentido campo largo, ou o contrário, tenta atrasar um pouco que vai demorar, porque o trânsito aqui está bem tumultuado. E o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você. O popular, o jornal especialista em área alcária, nós estamos aqui, bem na entrada da Via Dupla, aqui da transportadora, até tem uma carreta querendo entrar, e o pessoal da ambulância está aqui, fazendo os trabalhos, e o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você. Aqui, esse cotovelo onde vem, lá do centro de Araucária, você passa para o bairro da trincheira, e chega aqui embaixo, faz um cotovelo, e você dá acesso a 223, então a 423. Se você vier para esse lado, a fila está passando, o pessoal do trânsito estão controlando, estão fazendo o controle daí, mas está bastante tumultuado. Se você, neste sábado de carnaval, se você puder pegar uma outra rota alternativa, tente, porque a fila aqui, até tirar esse pessoal aqui, vai ser bastante fila, pode ter certeza disso. Eu conversei com o motorista da carreta, ele nos informou que o carro saiu atrás de uma outra carreta, e ele, quando viu, tentou evitar o máximo, mas não deu, não deu. E o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você. Eu estou tentando filmar, olha a fila ali embaixo, como é que está, o pessoal do trânsito está ali, e o popular, como sempre, a notícia, e eu deixei meu carro ali, o que eu levo é o popular, um jornal especialista em Araucária. Eu vou mostrar aqui a fila dos dois lados para você, para você que está pegando essa live agora, está entrando nela agora, aqui na 423, bem em frente à via dupla, transportadora, bem aqui, eu vou mostrar bem a posição para vocês tentar segurar ao máximo aí, para não vir para esse lado, que a fila na BR está grande, a fila na BR está grande, e o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você. Aqui, voltando a avisar vocês, é um alto e um carro baixo ali, é a segunda informação do motorista da carreta, o carro saiu da trás de uma outra carreta, e ele tentou desviar, mas não deu, não deu. O pessoal do bombeiro está avaliando o caso do motorista ali, eu tentei a informação, mas estão avaliando, mas eu acho que está tudo ok, porque senão já tinha pedido mais ajuda, mas em acidente, quando acontece, ainda mais em a BR, ele causa transtorno mesmo, ele causa transtorno, por quê? Porque são duas pistas, uma que vai e outra que vem, e acontece isso aí, olha o tamanho da fila que está aqui. Então, se você está com a intenção de vir para o campo largo, ou de campo largo para cá, dá uma segurada, dá uma segurada aqui na 423, na BR 423, está tudo congestionado, uma pista está interrompida, até retirar aqui esse carro tudo e liberar a via, vai dar transtorno, vai dar transtorno. Bem na 423 aqui, bem na 423, aconteceu esse acidente entre uma carreta e um utilitário. O motorista da carreta me informou que ele tentou desviar o máximo, mas não deu, não deu. E o Popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você, nós estamos aqui ao vivo para você, mostrando em tempo real a notícia para você. O Popular, um jornal especialista em Araucária. Você que está entrando agora nessa live, aqui na 423, bem em frente à via dupla, aconteceu esse acidente entre esse carro e essa carreta, e aqui deve demorar um pouco. O motorista deste carro está ali na ambulância, estão avaliando, mas eu acredito que não tem mais, porque senão eu tinha pedido o auxílio até. Mas está tudo ok, é só você puder evitar, vir para esse lado, evite porque o acidente aqui vai demorar até retirar esse carro, vai demorar e a fila cada vez está aumentando mais. Então, você tem intenção de ir para Campo Largo, ou vire para Campo Largo para cá, avisando a você que está com a pista. E o Popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você. O pessoal do trânsito está aqui para ajudar, o pessoal do trânsito está aqui, estão tentando fazer uma pista alternativa aqui. Estão liberando um pouco, vai, daí para, outro vem, eu não sei até quando vai até tirar ele desse carro. E o Popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece para você. Estou aqui, o carro está aqui, bateu violentamente do lado do passageiro ali. Mas, segundo a informação que eu acabei de obter, é o código 2. Pelo jeito, é o código 2, está tudo ok, o motorista está livre. Deve demorar um pouco para a retirada deste carro aqui. E o Popular está aqui, ao vivo, para você, com a notícia na hora em que ela acontece. E eu vou ficando por aqui, eu prometo a você a voltar a qualquer momento, assim que a notícia acontece. Eu sou o Dutra do Popular, um jornal especialista em Araucária. E eu vou ficando por aqui.